Isso mesmo, Alex, os familiares de Aline Brasil tiveram que entrar na justiça por duas vezes para tentar que o Estado do Amazonas, o governo do Amazonas, compre o medicamento que ela precisa fazer porque ela faz o tratamento contra o câncer, um tratamento de quimioterapia lá no FCcom e o Estado não está fornecendo medicamento. Um medicamento que custa, em média, 18 mil reais. Eu vou falar aqui com o Anderson, que é com o unhado da Aline, e vai explicar para a gente um pouquinho sobre esse sofrimento, esse problema de não conseguir comprar esse medicamento, já tem entrado na justiça e nada foi feito. A Aline, ela, por não estar mais fazendo uso desse medicamento, ela vem sentindo algumas dores já, algumas complicações devido a essa doença. O câncer de mama, ele está se espalhando, ele vinha se espalhando e aí com o uso do medicamento, graças a Deus, e ao medicamento, ela teve uma melhora. Mas aí, com a falta desse medicamento, ela teve essa piora, ela tem piorado a cada dia. Há quanto tempo ela faz esse tratamento? Ela está fazendo esse tratamento cerca de uns sete meses, mais ou menos. E há quanto tempo começou a faltar? Está com quase três meses. Então, ela está há praticamente três meses sem fazer o tratamento, sem tomar o medicamento necessário para amenizar o sofrimento, amenizar os problemas de saúde, porque tem vários... a pessoa que tem esse tratamento de quimioterapia, tem várias reações, o corpo reage de várias formas. E vocês estão enfrentando isso de uma forma sem saber nem o que fazer, porque se o Estado não está fornecendo esse medicamento, a família também não tem condições de comprar, vocês ficam só olhando a Aline sofrer todos os dias. É verdade. Infelizmente, a gente vê uma vida, né? Uma jovem... Qual a idade da Aline? Ela tem 30 anos. Então, muito jovem. E lamentável a gente ficar vendo a situação da Aline piorando a cada dia por falta desse medicamento. Que foi comprovado que esse medicamento fez muito bem para ela. Ele vinha fazendo um bem muito grande para ela. Então, como está em falta, ela teve uma piora novamente. Ela vem se sentindo mal novamente quando ela se alimenta. O organismo rejeita, ela tem muito enjoo e está voltando as dores novamente. Que quando ela estava sentindo essas dores, era tão forte essas dores, que ela tinha que usar aquele medicamento que é morfina. Para aliviar a dor. Para poder aliviar a dor. Então, quando ela estava usando, ela nem precisava mais usar essa morfina. E agora as dores estão voltando, está constante as dores. Então, por isso, a gente faz esse apelo. Senhor governador, por favor, assine a compra desse medicamento. Vamos salvar não só a vida da Aline, mas tem outras pessoas na mesma situação. Tem outras pessoas que também não têm condição de comprar esse remédio. Tá bom, senhor governador? Por favor, assine a compra desse medicamento o quanto antes. Tá certo, Anderson. Mas também aproveitando a oportunidade, o Anderson disse que quer fazer um apelo à sociedade. Já que o governo do estado não está providenciando esse medicamento, já entraram na justiça por duas vezes, ganharam a ação, e mesmo assim o governo se recusa em comprar medicamento, ele quer fazer um apelo pedindo para a sociedade, para a população, para os moradores que moram aqui nas redondezas do bairro Mauazinho, para que ajude a Aline a comprar esse medicamento, né? É verdade. Você que tem condições financeiras, nos ajude enquanto o governador não providencia o medicamento, eu faço esse apelo a você. A você, amigo, empresário, a você que pode nos ajudar com 5, com 10, com 20 reais. Toda ajuda vai ser necessária, toda ajuda vai ser bem-vindo. E eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar muito por esse pequeno, por esse simples gesto que você estará fazendo, nos ajudando a comprar esse medicamento para a Aline. Nos ajude, por favor. Tá certo, Anderson. Olha, quem quiser ajudar a Aline, você pode mandar aí qualquer ajuda financeira para esse Pix, que está passando aqui no rodapé da sua tela, da sua televisão, e fazer a transferência para a conta da família, que vai fazer um bom uso, vai poder comprar o medicamento e ajudar a Aline. Porque sabemos que aqui no estado do Amazonas, milhares de homens e mulheres que precisam fazer o tratamento, fazer essa quimioterapia, não estão fazendo devido descaso do governo do estado. Volto com você, Alex.